Fiquei em Paris até que o governo brasileiro pediu à França para me emprestar para preparar o Programa de Defesa do Patrimônio da Humanidade, Serra da Capivara. Então, em 92, eu vim para cá, mas era só para ficar um ano preparando. Mas eu fiz e depois, então, ninguém daqui do Brasil assumiu e ficamos com essa luta pelo parque, daí criamos a fundação e acabou, uma coisa leva a outra. Quer dizer, eu não vim para cá para procurar o mais antigo, porque eu vim para casa da arte e o pestre. Porque esse homem pré-histórico chegou aqui, à região, há cerca de 100 mil anos atrás. Então, hoje não tem mais nenhuma dúvida, a história de Bering acabou completamente. E aqui, as nossas descobertas demonstraram que essa arte tem perspectiva, que nós temos aqui sítios com pinturas maravilhosas, tão maravilhosas, que a Unesco reconheceu como um patrimônio da humanidade. Infelizmente, o governo brasileiro ainda não entendeu o que é isso aqui. O dinheiro que eles tinham não era para o povo, não era para nada, não era para fazer infraestrutura, era para eles. E até hoje, porque o governo francês financia até hoje as missões aqui. Nós tivemos sempre, então, essa luta do poder público contra a fundação. Não sou eu, é a Serra da Capivara. São esses desenhos deixados pelos homens pré-históricos. Esta paisagem absolutamente maravilhosa. Eu acho que é isso que inspira as pessoas. Ainda não sou eu, é a Serra da Capivara.